Nesse vídeo eu vou falar sobre o Monte Serra, um dragão muito interessante que pouca gente conhece. Depois do vídeo do Chimeragon, vários inscritos pediram para eu continuar trazendo mais dragões híbridos aqui no canal. Então, atendendo esse pedido, no guia de hoje, vocês vão conhecer a espécie do Monte Serra. Eu sou o Lucas e antes de começar o vídeo, eu quero avisar que aqui em cima no card vai estar anexado todas as temporadas dessa série, para quem tiver interesse. Agora sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Esse dragão ficou conhecido por fazer parte do jogo Revolta de Titã, posteriormente sendo incluído também no School of Dragons. A partir daí já percebemos que ele apareceu somente no universo dos jogos e ganhou fama por sua identidade geral. Aliás, como eu já falei, ele é um híbrido, gerado a partir de um chicote cortante e um dente afiado. Eu sei que é uma combinação bem diferente, porém o resultado final deu muito certo, surgindo então o Monte Serra. Embora não pareça, ele misturou boa parte das duas espécies, ganhando um visual bem singular, com detalhes que à primeira vista já conseguimos observar. Como por exemplo, a parte superior do seu corpo, que é semelhante ao revestimento afiado do chicote cortante, enquanto a parte inferior é parecida com a do dente afiado. Resumindo, a estrutura corporal desse dragão foi mesclada e isso deixa ele com uma aparência muito legal. Podemos ver que a sua cauda é fina, com uma bola de espinhos na ponta e na região da cabeça, é notável um grande chifre curvado para trás. Ao longo da costa, ele possui espinhos metálicos, juntamente com um par de asas de tamanho médio. Assim como o dente afiado, ele é bípede e sua mandíbula é um pouco achatada, fazendo com que o Monte Serra lembre mais um dinossauro do que um dragão. Como eu falei, na região traseira, ele possui placas de metal, reforçando que os produtores deram uma atenção a mais na aparência. Em relação à cor, o Monte Serra não tem um tom de pele padrão, ou seja, podemos encontrá-lo com várias colorações ao longo dos jogos, apesar de que o vermelho e o verde são as cores que mais dão destaque na espécie. O Monte Serra é uma criatura que não depende do poder de fogo. Mesmo possuindo um disparo poderoso, ele se baseia quase totalmente no próprio corpo para atacar e defender. Sua principal habilidade é pensar no futuro, mas não se engane, ele não é nenhum tipo de vidente ou algo parecido. Na real, é bem pelo contrário. O Monte Serra simplesmente analisa a situação e realiza suas atividades com a intenção de alterar o futuro das coisas. Ficou meio confuso, mas um exemplo fácil de entender é quando ele ataca um navio. Ao invés de se revelar e lutar com os inimigos, o Monte Serra causa um pequeno estrago bem na parte de baixo desse navio, onde irá causar um problema no futuro, afinal, um tempo depois ele vai afundar. Então, depois de realizar a ação de maneira furtiva, esse dragão entende que o inimigo vai ser surpreendido quando menos esperar. Acho que deu pra entender, mas basicamente, o Monte Serra prefere batalhar estando um passo à frente da ameaça. Isso é uma vantagem, pois ele sempre vai saber o que fazer sem precisar fugir ou ficar escondido. Outro ponto importante é a inteligência. Como seu habitat natural são montanhas e falésias, quando está voando, pode observar tudo ao seu redor com clareza, evitando cair nas armadilhas. Um ponto positivo desse dragão é que ele é capaz de pescar com facilidade, saindo ao pôr do sol para buscar alimento. Outra curiosidade é que ele é muito sociável e consegue fazer amizade com qualquer espécie, revelando que se torna agressivo apenas quando é necessário, evitando entrar em conflito direto. Apesar de que todo o seu corpo tem uma resistência extrema e pode receber inúmeros golpes com tranquilidade, A armadura do Monte Serra é outro ponto muito bom, pois todo o revestimento é afiado, permitindo ele de cortar materiais como madeira e pedra sem nenhum esforço. Além de que sua proteção de metal pode servir como arma e para isso basta atingir o alvo com força ou jogar sua cauda contra os oponentes. Podemos dizer que ele herdou as capacidades motoras do chicote cortante e a inteligência do dente afiado, mostrando que ganhou um conjunto muito poderoso, sendo capaz de se destacar em várias atividades. Esse dragão faz parte da classe rocha ou classe pedregulho, como você quiser chamar. Ele mostrou que não precisa ter a ajuda de ninguém para se manter seguro. Porém, segundo alguns sites, o Monte Serra também pode conviver com os outros da sua espécie, mas alguns deles preferem ficar sozinhos, pois acham que em grandes grupos passam a chamar mais a atenção. Aliás, um bando considerável de Monte Serras podem encurralar qualquer criatura com facilidade, mas ao mesmo tempo isso pode colocá-los em perigo. Enfim, não temos noção do seu tamanho em metros, mas de acordo com a dimensão dele dentro dos jogos, podemos considerá-lo um dragão de porte médio. Embora todos achem que ele não é tão perigoso, o Monte Serra ainda por cima é muito ágil e aprendeu a voar pelas montanhas com muita velocidade. Até o momento não foi revelado se ele pode ser treinado, mas no School of Dragons é possível treiná-lo por conta da interação do jogo. Seu costume de afundar os navios é algo praticamente único em todo esse universo, já que ele realiza um tipo de mergulho, indo desde o penhasco até chegar na água, cortando o vento de uma maneira em que fica até difícil vê-lo caindo. Bom, de fato as habilidades do Monte Serra são incríveis e com certeza ele é um dos híbridos mais fortes de toda a franquia. Não é mais novidade que ele combinou muito bem as qualidades do chicote cortante e do dente afiado, trazendo um novo estilo que nos filmes e na série não tínhamos visto ainda. Em questão das fraquezas, ele é bem tranquilo, sendo vulnerável apenas a locais com baixa altitude. Como ele mora em lugares altos, ficar muito tempo ao nível do mar pode causar náuseas, fazendo com que o Monte Serra perca boa parte dos seus sentidos temporariamente. Em todo esse universo ele é bem raro e assim como a maioria dos híbridos não pode dar continuidade na espécie. O Monte Serra não possui forma asa de titã, mas de todo jeito continua sendo muito forte, afinal a combinação de genes que ele teve contribuiu bastante, formando assim uma criatura bem desenvolvida em todos os aspectos. Ele conseguiu se adequar muito bem ao ambiente, além de utilizar todo o seu conjunto com maestria, calculando a hora certa de atacar para não ocorrer nenhum imprevisto durante a ação. Essa espécie com certeza deveria ter aparecido em alguma história em quadrinho, para reforçar o entendimento sobre eles, já que o Monte Serra foi bem formulado e merecia ganhar uma atenção especial. Bom gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado de conhecer mais um dragão híbrido, e lembrando, se você gostou já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa junto o sininho de notificações, para não perder nenhum conteúdo novo. Não esquece de assistir os outros vídeos do canal e de comentar aqui embaixo se você já conhecia o Monte Serra. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar aí na tela e na descrição como sempre, e eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, muito obrigado por assistir esse Guia dos Dragões, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho